Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes de Comissão, Sra. Ministra e Respetida Equipa. A abordagem humanista de Portugal ao fenómeno migratório tem sido uma marca do país tolerante e aberto ao mundo que nos orgulhamos de ser, o país que, de acordo com o mapa MIPEX, é um dos melhores em acolhimento e integração de refugiados e imigrantes. Essa abertura colocou-nos, Sra. Ministra, como o sexto país em matéria de recolocação e o quarto país em matéria de menores não acompanhados. E tal como bem lembrou o Papa Francisco, ninguém se salva sozinho. Só é possível saldar-nos juntos. As grandes tragédias globais têm a virtude de despertar a consciência de sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco. Os edus, as educações forçadas, não param e a guerra na Ucrânia já provocou mais de 5 milhões de refugiados e mais de 35 mil ucranianos têm agora proteção temporária em Portugal, um país seguro, um país que tem uma política ativa e solidária na área dos refugiados e imigrações. A propósito do Papa Francisco, permita-me lembrar-lhe o seu papel na defesa dos direitos humanos e dos jovens em particular. As Jornadas Mundiais da Juventude de 2003 vão ocorrer em Portugal. E aqui também é a cultura do encontro que se visa promover e não a cultura do confronto, que temos sempre que rejeitar e repudiar. Essas jornadas serão um palco para o mundo. E os Conselhos de Lisboa e Lourdes esperam 2 milhões de pessoas e estão também no centro desse evento tão impactante. A Sra. Ministra terá a magna responsabilidade de acompanhar a realização deste importante evento. Pelo que lhe perguntava, antes de mais, a articulação que tem feito com ambas as câmaras municipais, que dificuldades tem recolhido e que medidas estão previstas para que, de facto, essa realização e esse palco para o mundo seja um sucesso, mais uma vez, para Portugal. Por último, saudar o facto de o governo português do Partido Socialista ter liderado um processo tão importante para a frente ribadinha do Conselho de Lourdes, libertando os contentores e essa barreira física que, no fundo, punia 80 mil pessoas. 80 mil pessoas que no Conselho de Lourdes vão passar a hora a ter uma nova frente urbana, um novo parque verde e uma lógica ambiental e de sustentabilidade muito importante para o Conselho de Lourdes, um dos maiores conselhos do país. Muito obrigada.